Explode PE, tá tipo efeito nuclear Tu é tanta maldade, te boto de quatro de lado Tô toda suada, me deixa instigado Te boto de quatro de lado Tô toda molhada, me deixa instigado Te boto, te boto, te boto de jeito Farmacete na minha chota Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Farmacete na minha chota Explode o pé, tá tipo efeito nuclear Tem que clicar uma menina que essa rave vai gerar Paredão pesado, os homens não vai passar Nós é cria de favela, pode ir pra que vai somar Vou tirar a tua lombra embaixo da transa Vou tirar a tua lombra embaixo da transa Te boto de jeito na sensualidade Tu fica de quatro é tanta maldade Te boto de jeito na sensualidade Tu fica de quatro é tanta maldade Te boto de quatro de lado Tô toda suada, me deixa instigado Te boto de quatro de lado Tô toda molhada, me deixa instigado Te boto, te boto, te boto de jeito Parmacete na minha chota Me bota, me bota Me bota, me bota Me bota, me bota Parmacete na minha chota Tô toda micro é tanta maldade Tô toda principalmente na sensualidade Te boto de quatro é tanta maldade Tchau, tchau